Fala aí galera, beleza? Jozman que não é novo, sem o menos amar no vídeo. E aí galera, no vídeo de hoje, eu outra vez que eu trouxe aqui algumas conquistas que ocorreram na WWE que foram inesperadas. Algumas conquistas que os fãs meio que de forma alguma achavam que aquilo ali não ia acontecer de jeito nenhum e acabou acontecendo. Antes de começar, claro, eu achei que eu queria deixar seu like no vídeo e eu sei que eu não é aqui no canal, se inscreva. Cara, quando a gente fala de uma conquista que quase ninguém esperava, a gente lembra do Jim DeMahal vencendo o cinturão de campeão na WWE. Porque assim, o Jim DeMahal quando ele chegou na WWE, ele tinha um personagem até interessante, mas o Jim DeMahal era job, isso aí é fato. Aí depois o Jim DeMahal, ele continuou sendo job por muito tempo, aí fez parte daquela estêvula chamada de 3MB, que era no caso a estêvula só de job, os caras basicamente eram palhaços, aparecendo no churro pra jobar. Aí o Jim DeMahal sai da WWE, retorna, até com um físico bom, só que assim, ele continua meio que jobando, continua perdendo bastante, sofrendo várias derrotas. Só que aí, ele é draftado para o SmackDown e acontece que o Jim DeMahal acaba vencendo um combate no qual dá direito a você enfrentar o campeão mundial, que até então era Randy Orton. Jim DeMahal vai enfrentar Randy Orton no backlash e Jim DeMahal vence Randy Orton, de uma forma até roubada, mas Jim DeMahal vence Randy Orton. E ele acaba tendo um reinado até quilombo por esse cinturão, mais de 100 dias ele ficou como campeão na WWE. Ele ficou até impressionante para um cara que era muito job, ele perdia bastante e ficava até sumido dos shows. De repente a WWE deu esse push pra ele após ele vencer um mundial, porque tudo bem assim, o cara chegar a ter um push após ele vencer um título no Midi Card, porque geralmente esses caras são assim, jobbers, costumam perder bastante, esses caras o push que eles costumam ter, no máximo, ele chegar e vencer um título de Midi Card, um título americano, um título intercontinental, agora vencer um mundial e ainda por cima Randy Orton, Randy Orton o nome que todos conhecemos, então assim, eu acho que ninguém imaginava Jim DeMahal nessa fase aí. E é bem interessante, que assim, eu acho que era tão inesperado isso, pela fase que o Jim DeMahal tinha, que depois que ele pegou esse cinturão aí, você deve se lembrar muito bem que Jim DeMahal voltou a estaca que ele estava de jobber. Daí, outro caso que também envolve esse cinturão, foi o Santino Marela vencendo o cinturão de campeão intercontinental do Monstro Humano. Porque assim, a WWE, ela estava fazendo uma turnê, e essa turnê no caso, nesse dia aí, foi na Itália, e Vince McMahon, ele estava no rim com o Monstro Humano, e no caso também o manager do Humano, o Armando Strada, e o Vince McMahon queria que algum superstar lá do vestiário viesse para enfrentar o Humano, valendo o cinturão de campeão intercontinental, ninguém veio. E daí, Vince McMahon decidiu que escolheria uma pessoa da plateia, essa pessoa da plateia foi um rapaz que estava lá pela fileira da frente, Esse rapaz veio, deu o seu nome, que seria Santino Marela, foi enfrentar o Umaga, e assim, ele até que começou bem, dando bastante trabalho para o Umaga. Só que depois de algumas interrupções de Vince McMahon e do próprio Armando Strada, o Umaga começou a bater bastante em Santino Marela, e começou a surrá-lo. Uma surra tão grande que Santino Marela não conseguia mais reagir. Só que aí teve um detalhe, quando ocorreu essas interrupções, o combate de Santino Marela contra o Umaga, ele passou a ser um combate sem desqualificação, Como o Vince McMahon bem disse, então, permitia as tardes interrupções. Tanto que foi justamente após essas interrupções, que Santino Marela começou a ser surrado por Umaga. Só que aí eles esqueceram de um pequeno detalhe. Existia uma pessoa no vestiário, que não gostava de Vince McMahon e estava vazando com ele. Essa pessoa, no caso, foi Bob Lashley. E Bob Lashley veio, começou a bater muito em Umaga, deu uma surra muito grande em Umaga, e deixou Umaga nocauteado no meio do ring. Ele pegou o Santino Marela, já que era um combate sem desqualificação, colocou o Santino Marela em cima de Umaga, O combate era válido pelo cinturão do campeão intercontinental, 1, 2, 3, Santino Marela, novo campeão intercontinental. E tipo assim, o mais chamativo nessa conquista em si, né, que torna ela uma conquista muito impressionante, É porque não é nem pelo fato de ser o Santino Marela, porque o Santino Marela é um cara que era palhaço, Costumava perder bastante, então assim, não é nem pelo fato de ser o Santino Marela, mas pelo fato de como ocorreu. O cara foi escolhido na plateia, tá ligado? O cara foi um maluco escolhido na plateia, Que veio ao ringue e foi lá e venceu o Umaga. Apesar ter sido com ajuda no tecido limpo, mas da forma que foi ele ser escolhido na plateia, Foi uma maneira muito impressionante, e claro que não podia ficar de fora dessa lista aqui. Deixando um pouquinho os sintrões de lado, vamos falar de uma conquista aqui, Que eu acredito que muitos de vocês aí não esperavam, e ficaram muito chateados, Que com certeza foi o nosso querido Otis vencendo o Money in the Bank, No caso o Money in the Bank do ano de 2020. O Otis, que basicamente é um superstar, que fazia segmentos cômicos, bastante engraçados, Onde ele só fazia comer, e ficava dançando, balançando a barriga, E anterior homenagem desse Money in the Bank, ele estava fazendo rivalidade de casaisinhos, Com a Mandy Rose, o Duffy Ziegler, e a Sonia de Vigo. Então assim, eu acredito que muitos aí, eu acredito que a maioria não esperava de jeito nenhum, Que o Otis iria vencedor dessa maleta. Claro que existem alguns aí, que devem ter apostado, porque alguns eram apostas disso e daquilo, Mas, eu acho que no geral, a galera não esperava de jeito nenhum, Que o Otis iria vencer essa maleta. E ele acabou vencendo, né? E foi um resultado bastante chato pra muita gente, Porque o Money in the Bank basicamente virou motivo de piada. O Money in the Bank já vinha perdendo seu brilho, E eu acredito que muito do seu brilho, ou praticamente todo, Ele foi perdido quando o Otis venceu essa maleta. Porque a maleta basicamente virou um alívio cômico. O Money in the Bank no passado, era vencido por nomes como Ed, CM Punk, Randy Otis, foi vencido por Otis. E Otis basicamente, transformou a maleta em uma piada. Em vários momentos, ele fazia a maleta virar uma lancheira, Onde ele ficava colocando comida dentro. Então assim, foi uma coisa muito assim, inesperada. Eu acredito que a maioria aí não esperava isso. E claro, muitos fãs ficaram muito chateados com isso aí, né? Porque pelo amor de Deus. Voltando aqui para o assunto cinturões, A gente teve o nosso querido Vince McMahon, Ou tio Vince, para os mais íntimos, Vencendo o cinturão de campeão da WWE, Na época da WWF. Essa conquista aí que foi bizarra, foi um desastre, né? Ver Vince McMahon vencendo esse cinturão, Até porque Vince McMahon oficialmente nunca foi um lutador. E basicamente a justificativa que Vince McMahon, Dele dar para ele mesmo esse cinturão aí, Foi de que seu pai no passado disse que Vince McMahon nunca seria um lutador. E daí, Vince McMahon acabou por fazer esse booking aí, Para ele ganhar esse mundial. Aí, pouco tempo depois, ele acabou deixando o cinturão vaga, Até porque Vince McMahon, Ele não poderia defender, Porque o cara nem lutador oficialmente é. Então, foi uma coisa assim que, A galera ficou muito surpresa, Porque, imagina, um cara que nem lutador é, Vencendo o cinturão de campeão principal de uma empresa. É uma coisa que eu acredito que ninguém imagina. Aquele período ali, que no caso foi na atitude era, Foi uma surpresa muito grande. Entre várias outras que tivemos, Até porque estávamos na atitude era. E para fechar aqui a lista principal, Que entraremos uma menção honrosa, Eu vou trazer aqui o New Day vencendo o cinturão de campeão de tags pela segunda vez. Porque assim, vamos lá. Vamos pegar o contexto do período. É fato que hoje, o New Day, É um atleta que tem alto push na WWE. Isso é fato. Mas vamos pegar lá, anteriormente, Lá no início, Quando o New Day começou. Vamos pegar lá, Aquele primeiro reinado que eles tiveram por título de tags. Foi um reinado relativamente curto, Que o New Day perdeu lá para os Prime Time Players. E daí, todo mundo achou que o New Day ia flopar. Até porque, naquele tempo, O New Day meio que já era reteado. A galera reteava muito, Dizendo que era três cantores de igreja, Três palhaços. Dizia que o Kof Kingston, Para sair dessa tag aí, Que ele tinha uma carreira pela frente. E eles eram muito reteados. E com o trono de tags pela primeira vez, Muita gente achou que eles iam ser mais uma tag flopada. Certo? E daí, o que acontece? O New Day recupera o título de tags, E faz uma return. Então, tipo assim, A galera meio que não esperava, Eles ganhavam de novo. Eu acredito que quase ninguém esperava, Eles ganham por uma segunda vez. E assim, Eu acho que a galera também não esperava uma return deles. Era meio que nem esperava tudo isso aí. Aí, vamos juntando. E daí, o New Day simplesmente domina o título de tags. Eles começam a defender, Defender, Defender. Vencer as tags que aparecem pela frente. Tags até antigas que retornam para enfrentar eles, Como por exemplo, Os Dudley Boys. Retornam para enfrentar eles. E foram mais uma tag que o New Day passou. O New Day também passa a rivalizar até com o Superstar do topo, Como o John Cena, Por exemplo. Então assim, Eles simplesmente fazem esse conjunto de coisas, Quando tem a sua segunda conquista do título de tags. E tudo causado muito por essa return. Eu acho que essa return que definiu muito tudo isso. Então assim, O New Day ter esse segundo reinado, Eu acho que é uma coisa que quase ninguém esperava. A galera pensava que, Eles iam ser mais uma tag flopada. Eu acredito que, A maior parte das pessoas pensaram isso. Quando eles tiveram a primeira vez lá, A primeira vez lá que eles perderam o título de tags. Então, Eu acredito que a galera pensava isso. E ninguém esperava que o New Day Ia ter essa dominância que teve no título de tags. E diga essa passagem, Bater o recorde. E ser a tag com o maior reinado pelo título de tags da WWE. Eu acredito que ninguém esperava isso. E o New Day acabou fazendo tudo isso. E foi inesperado, né? Claro que hoje, né? É normal a gente ver o New Day Vencendo o título de tags. É uma coisa normal hoje, né? Mas eu acredito que naquele prédio lá, Que eles venceram pela segunda vez, O título de tags. Era algo que surpreendeu muita gente, né? Porque foi um conjunto de fatores. Eles pegando lá, Vencendo pela segunda vez, Recuperando os cinturões, Aí fazendo a heel turn, Dominando o cinturão, Batendo o recorde, Fazendo excelentes combates, Combates de alta qualidade. Então, assim, Eu acredito que esse conjunto de fatores Foi uma surpresa para a maior parte dos fãs, Que, Diga essa passagem, Muitos odiavam o New Day, E hoje muitos são fãs dele. Daí, Com a menção honrosa, Eu vou trazer o anãozinho, Horst Wagle, Vencendo o cinturão de campeão cruze away. Porque, assim, O Horst Wagle é um cara que era basicamente um anãozinho, né? Uma vez ou outra, Ele fazia alguns combatezinhos, Mas, basicamente, Ele quase sempre era um manager, né? Até porque, A gente não tem uma divisão de anãozinho na WWE. Eu lembro que, Na época lá da geração SBT, Tem uma vez lá que fizeram uma mini batalha campal, né? Que era anões no ringo, Nesses anos, Era o Horst Wagle. Mas, é claro, Foi uma exceção, Foi mais para fazer um alívio cômico no show, né? Então, assim, Eu acredito que o Horst Wagle, Ele era um cara que agia mais como manager, E uma vez ou outra, Ele ia lá ajudar alguns prestados, Principalmente o Finlay, né? O Horst Wagle ficou muito tempo acompanhando o Finlay. Muitos até achavam que o Finlay Era pai dele, né? Do Horst Wagle. Então, assim, Era uma coisa que o Horst Wagle era mais um manager, né? Então, assim, Eu acho que ninguém imaginava que um dia, Ele venceria um cinturão. E ele acabou vencendo o cinturão de campeão cruiserweight. E, tipo assim, O cinturão de campeão cruiserweight, Já estava sem graça, Quando ele acabou vencendo. Já estava com o brilho bem lá embaixo. E quando ele venceu, O cinturão acabou virando um alívio cômico. O Horst Wagle, Várias vezes, Ele ficava brincando, E pica e esconde. Várias superchadas ficavam correndo atrás dele, Como por exemplo, Puxava o guerreiro. Aí ele pegava, Ficava usando o cinturão como armadilha, Pra prender pessoas dentro de caixas. Ou, às vezes, Ele ficava escondendo o cinturão, Pra pessoas irem atrás. Ou, Várias superchadas, Dezão cruiserweight. Ficavam correndo atrás dele. Tipo como a gente tem hoje, Com o cinturão de campeão 24-7. Então, assim, É uma coisa que, Meio que, Foi muito chato para o cinturão. Só que, assim, O cinturão de campeão 24-7, Realmente, Tem essa intenção. O cinturão de campeão cruiserweight, Não. E, Ele ter ganho isso aí, Meio que, Tirou muito o brilho do cinturão. E, Muitos fãs até afirmam, Que foi graças ao Horst Wagle, Ter ganho esse cinturão, Que o cinturão de campeão cruiserweight, Acabou sendo enterrado, E acabou sumindo lá, Do churradar do Bale, Durante aquele tempo.